As paredes do Palácio da Alvorada perdiam seu brilho dourado ao anoitecer. O silêncio de álcea perpetuava pelos corredores escuros. Mave caminhava com suas esferas de mercúrio circulando seu corpo trajado apenas com uma leve veste, tão acinzentada quanto seu cabelo. Os salões principais não emitiam barulho algum durante aquela hora da noite. Os legionários de aço guardavam todas as entradas do palácio, assegurando a proteção daqueles que se encontravam ali. Seus passos secos e diretos se propuseram a caminhar até uma grande porta de vidro transparente. A maçaneta foi girada lentamente e uma suave brisa amena bateu em seu rosto. Dirigíveis patrulhavam os arredores da cidade. A praça em frente ao palácio se igualava a um deserto, tão silenciosa e vazia quanto. Os olhos de Mave rondavam os maiores variados pontos específicos da cidade. O terminal, a torre do relógio, o herbivário, a imperial, tudo parecendo estar sem cor e sem vida. Sem dúvida, o palácio da alvorada e seu brilho eram o que tornava a álcea tão única. Seu corpo recostou sobre a varanda, tão próximo que demonstrava querer ultrapassar aquele enorme pedaço de concreto esbranquiçado e correr para a rua mais próxima. Lordia se aproximou logo atrás dela. A expressão de um sono mal dormido estampava seu rosto. — O que está fazendo aqui, Mave? — murmurou em um tom seco. — Ah, apenas tomando uma leve brisa de ar. — Costumo fazer isso quando não consigo dormir. — retrucou. — Eu sei. — Consigo ouvir seus passos nesse silêncio, Mave. — Cuidado. Alcaeste deve ouvi-los também. — E o que ele vai fazer? — Já estou presa nesse palácio como sua mascote há anos. — Não vejo meu irmão ou minha avó. O que mais ele pode tirar de mim? — bradou, cerrando os dois punhos no mesmo instante. — Suas esferas de mercúrio circulavam cada vez mais rápido. — A sua vida! — exclamou Lorde, colocando sua mão sobre o ombro pesado da garota de cabelo prateado. — Ela não possui mais nenhum valor. — Disse Mave, virando-se para ele. — Quando isso vai acabar? — Quando Luana estiver morta? — Quando ele conseguir outra pedra? — Alcaeste nunca vai parar. — Teremos que continuar como seus subordinados até o fim disso. — Tudo para proteger as pessoas que amamos. — Eu não possuo o mesmo peso de consciência que você, Mave. — Mas também estou aqui com Alcaeste. — Tentando, de todas as formas, não deixar as coisas ficarem piores. — E você também, mesmo que imperceptivelmente, você impediu que Alcaeste fizesse coisas piores do que as já feitas por ele. — Edwik está vivo por sua causa. — Assim como Kiesu. — Pense a respeito. — E Luana continua fugindo como um animal. — Eu queria estar do lado dela, ao lado da sociedade. — Mave respirou fundo, como se segurasse algo que não queria que saísse. — Mas talvez eu a esteja ajudando mais daqui, estando de olho nele. — Pensar assim, Mave, vai te ajudar a dormir de noite. Sem pensamentos pesados e sem a culpa de algo que não deveria sentir. — Está certo, Lorde. — exclamou. — Entretanto, estamos juntos aqui há tantos anos e eu sei tão pouco sobre você. — De onde você vem, Lorde? — Eu? — refletiu, tentando puxar algo pela memória que soasse natural. — Eu venho de um lugar que você não entenderia. — Todos viemos de lugares assim? O passado é feito disso. — Ah, o meu não vale a pena ser lembrado. — Acredite. — Mave olhou mais uma vez o céu estrelado e puxou pela memória algumas lembranças ainda guardadas. — As melhores que poderia ter. — Oi, eu sou a Luana, disse a garota de olhos azuis e cabelo preto. — Prazer. — Prazer, Mave. — Retrucou, estendendo a mão para cumprimentá-la. — Os primeiros dias em uma escola nova eram os mais difíceis, ainda mais para alquimistas. Foi o que Mave pensou antes de conhecer aquela garota tão simpática e divertida. — O que são essas esferas que ficam em volta de você? Perguntou Luana enquanto almoçavam juntas no dia seguinte. — Isso? — Apontou. — Ah, são esferas feitas de mercúrio. Elas me protegem. Pelo menos é o que eu penso. Às vezes consigo controlá-las, mas geralmente agem por conta própria. — Nossa, elas são incríveis. — Acho que a única coisa que eu tenho de tão imponente quanto suas esferas é o fato de ser filha do diretor. — Não que ajude muito, mas consigo me livrar de confusões mais facilmente assim. — Brincou, colocando uma colher cheia de comida na boca. Mave estendeu sua mão e uma das três esferas aterrissou em sua pele. Ela se esticou e dobrou até se tornar uma superfície plana. Luana conseguia ver seu reflexo através daquele metal brilhante e acinzentado. — O que me diz agora? — murmurou. — Ótimo! Agora suas esferas são muito mais maneiras! — exclamou Luana, rindo. O presente voltou à Mave como uma boa lembrança. Ela retorceu uma de suas esferas e fez da mesma superfície plana que já havia apresentado à Luana. — Você já saiu do palácio, Lorde? Digo, sem o alcaeste ou supervisão? — Eu? De forma alguma. É expressamente proibido pelo alcaeste. Não quero ser punido. — Hum, só será se ele descobrir. Mave retorceu as duas esferas e a juntou com a terceira, criando um enorme disco plano prateado. Ela o colocou no chão e subiu em cima, indicando com a cabeça que Lorde deveria fazer o mesmo. Mesmo receoso, ele deu o primeiro passo para cima do disco. E no mesmo instante, ele se levantou diante do céu. Eles foram flutuando até uma parte mais distante do palácio, onde nem mesmo os legionários poderiam enxergá-los. Lorde tentava se manter calmo, apesar de sua expressão demonstrar um enorme medo. Mave sorria, como se em muito tempo nunca tivesse se sentido tão livre quanto naquela hora. Mave sorria, como se em muito tempo nunca tivesse se sentido tão livre quanto naquela hora.